Aconteceu na manhã deste domingo o primeiro passeio ciclístico em combate à dengue. Vários ciclistas percorreram as principais ruas e avenidas da cidade a fim de conscientizar a população da importância de combater a proliferação do mosquito. Todos os participantes fizeram uma inscrição para concorrer a uma bicicleta que foi doada no final do passeio pela Associação Comercial de São Sebastião do Paraíso, a ASSISP. O evento contou com o apoio da polícia militar, da guarda municipal, de uma ambulância e também do corpo de bombeiros.